Olá pessoal, estamos em um roçado de feijão catador na Bahia, Sertão, Paramirim. Um feijão muito apreciado aqui nas mesas dos sertanejos. Também conhecido por feijão de corda, é muito resistente. Os agricultores adoram plantá-lo. Planta-se ele agora, novembro, dezembro, janeiro. Que esse ano teremos uma boa colheita, já que a temporada de chuva está bem constante. Choveu ontem, o feijão já agradeceu. Choveu hoje e vai chover mais. Olha o fundo. Que nuvem bonita. E o roçado aguarda por essa água divina. E o sertanejo também. Chuva no sertão é tudo. E a rocinha de catador, com certeza, vai produzir bastante. Iremos fazer outros vídeos mais à frente. Mostrando as flores, as vagens, ou vagens, como se diz por aí. E também, quem sabe, pedir minha mãe ou alguma de minha irmã para fazer o saboroso feijão catador e mostrar a vocês. É uma delícia. Valeu pessoal, diretamente do sertão. E aí Legenda Adriana Zanotto